Estou tentando chegar ai Está a 200 metros de mim Tem 3 com ele, tem 3 com ele lá, tem 3 E agora é 3 mano, é mais 2 agora não Estou chegando ai, estou chegando ai, estou a 130 Cheguei Olha ai, é desgraçado Caralho que NPC chato da porra mano Olha que porra velho Matou ele Tem 1, tem 1, tem 1 Tem 1, tem 1 Tem 1, tem 1, tem 1 Tem 1, tem 1, tem 1 Tem 1, tem 1, tem 1 Quebrei a proteção dele Caiu, caiu Caiu, caiu, caiu Ai ai, só falta matar Ai ai Matamos Matamos Tirou, tirou, matamos 3 Caralho Jogamos muito mal os caras Ele virou Ah Ele virou Isto é ... É doido, ele virou